Música Juntos mesmo cantando no palco é a primeira vez. Foi um acontecimento maravilhoso em que, sendo com ele então, que a gente já se conhece, já temos uma parceria, né? Eu acho que foi um achado pra nós, né? Esse convite foi muito importante. É, e é a primeira vez que eu sou convidado pra um projeto, então fiquei muito emocionado, porque eu já fiz vários projetos, eu tomando frente dos projetos. Mas é a primeira vez que eu sou convidado e caí-me que eu era louco pra fazer. Então, isso caiu como uma luva pra mim, principalmente por ter já essa estrutura bacana, com o Santa Poo e com a Disa do lado. Ah, foi um presente mesmo, né, irmão? É, foi um presente. Maravilha! Bora! A benção do Orival Caim. Eu vou pra Maracangalha, eu vou, eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de paria, eu vou, eu vou convidar a Nália, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou, como é que é, dizem? Eu vou pra Maracangalha, eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou, eu vou de chapéu de paria, eu vou, eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou, como é que é, dizem? Eu vou pra Maracangalha, eu vou. Eu vou pra Maracangalha. Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só. Se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Eu vou só sem a nada, mas eu vou Eu vou só sem a nada, mas eu vou Aplausos